Música No 29º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde que aconteceu agora em julho, foram comemorados também os 25 anos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Como foram as comemorações, você fica sabendo agora aqui no Sala de Convidados. Hoje nós sofremos com a falta de financiamento, nós sofremos com uma impossibilidade de pensar o sistema no longo prazo. O Saúde Mais 10 tem que ganhar corpo neste Congresso e que a gente regulamente 10% das receitas correntes brutas da União para o orçamento do Ministério, injetando 35 bilhões de reais ao orçamento do Ministério da Saúde. O Saúde Mais 10 não só coloca o debate do dinheiro necessário para a saúde, mas coloca o debate qual é a proteção social, qual é o papel do Estado e como garantir isso em uma correlação de forças, onde o Congresso também determina o orçamento da União. Para conversar com a gente estão no estúdio Valcler Rangel Fernandes, Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Antônio Carlos Nardi, Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Secretário de Saúde de Maringá, e Nelson Rodrigues dos Santos, Professor da Universidade Estadual de Campinas e Presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado. E você também é nosso convidado. Participe através do site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Dias de comemoração e de reflexão. O 29º Conazens conviveu com o movimento social que invade as ruas do país. Um sistema universal de saúde pública com a proposta da equidade e da integralidade. O SUS representa esse enorme desafio assumido em poucos países do mundo. Há 25 anos, com a promulgação da nova Constituição Brasileira, nascia o Sistema Único de Saúde, que hoje oferece serviços aos mais de 190 milhões de brasileiros. Para atender a toda a população, a gestão do SUS se faz de maneira descentralizada, através dos estados e municípios. A história do Conazens, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, se mistura com a própria história do SUS. Fundado em 1988, o Conazens participou ativamente da elaboração das diretrizes do Sistema Único de Saúde. E ao longo dessas mais de duas décadas, uniu as vozes dos gestores dos mais de 5.500 municípios brasileiros. Um dos maiores eventos da saúde pública do mundo, o Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde chegou à sua 29ª edição. O evento aconteceu em Brasília entre 7 e 10 de julho e reuniu 4.700 participantes, entre eles, 1.600 secretários municipais de saúde. Na abertura do Congresso, o presidente reeleito do Conazens, Antônio Carlos Nardi, fez um discurso em defesa da gestão municipal da saúde pública e foi ovacionado ao ressaltar que saúde não é gasto, mas investimento. Temos que pensar, sim, nas especificidades regionais. Esse é o clamor do município brasileiro do Misco. Esse é o secretário, o secretário, o técnico, o profissional da saúde que confessa no município do Brasil. É isso que nós precisamos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu a manifestação observando o contexto político em que se realizou essa edição do evento. Nós que somos construtores do SUS, nós temos que compreender muito claramente o momento histórico importante que o Brasil está vivendo. Se a gente não compreender isso, o projeto de consolidação do SUS pode perder passos importantes da sua efetivação. nesses 25 anos de construção do sistema municipal. As manifestações que se espalharam pelo Brasil ecoaram no Congresso e se fizeram sentir já na abertura do evento. A 29ª edição do Conasemus trouxe das ruas a vibração dos movimentos populares mais recentes que pedem mais saúde pública para os brasileiros. Entre os assuntos que ganharam espaço nas manifestações dentro do Congresso, o Movimento Saúde Mais 10, o programa Mais Médicos e o repúdio à regulamentação de partes do ato médico, sancionado com vetos pela presidente Dilma dias depois. Isso veio para a rua e veio para dentro do Congresso exatamente porque a rua não pediu só transporte. Começou por isso, mas mostrou que a população quer qualidade. Qualidade e atenção na saúde, qualidade e atenção nos serviços públicos ofertados de uma forma geral. E não existe serviço público que abranja mais a população do que os serviços públicos de saúde. O coordenador do Movimento Saúde Mais 10, que reivindica 10% do orçamento da União para a Saúde Pública, considerou que as manifestações trouxeram a atenção necessária para fortalecer o movimento. É uma luta de muito tempo e que ganha um reforço significativo e principalmente consegue hoje a fala, as posições, a proposição desse conjunto de organizações começar a ter sentido para a sociedade. Para o presidente do Conasems, a pressão para a concretização desse orçamento para a saúde é sem dúvida o melhor resultado do evento. Uma possibilidade de que um dia todos os municípios brasileiros terão recursos necessários para um SUS universal e igualitário. O Saúde Mais 10 tem que ganhar corpo neste Congresso e dessa forma exigir das nossas câmaras, da Câmara Federal e do Senado, os nossos parlamentares, que se aprove o projeto de lei de iniciativa popular, que as ruas pediram, que os usuários exigem dos gestores e que a gente regulamente 10% das receitas correntes brutas da União para o orçamento do Ministério, injetando 35 bilhões de reais ao orçamento do Ministério da Saúde e dessa forma já dê um tanto de resposta para essas demandas geradas neste Congresso. É isso que nós precisamos! Bom, foi isso mesmo. Foi um congresso que foi movimentado também pelo que o Brasil inteiro está pedindo nas ruas e passando agora a entender que a população brasileira clama e quer uma saúde pública, uma saúde pública financiada corretamente para que a gente possa efetivar o que o SUS coloca nesse desafio incrível de ser integral, econômico e universal? Com certeza. Eu acho que o tema da sustentabilidade do sistema de saúde está dado. Ou seja, atravessar essa fronteira de 25 anos significa a gente fazer com que o SUS resgate, inclusive, a sua própria origem, que é uma origem, nos movimentos sociais, uma origem de luta. O sistema de saúde não foi construído em gabinetes, de cima para baixo, ele foi construído a partir de movimentos sociais. Os secretários municipais de saúde, hoje, eles fazem e conformam, na verdade, um grande movimento social também. E associado a esse movimento dos secretários, das secretarias municipais de saúde, a gente tem o controle social, tem as organizações da população, tem a academia mesmo, vinculada a isso. Ou seja, pensando novas alternativas. E eu diria que essa principal é a principal delas. A alternativa é de conseguir mais financiamento, conseguir com que a gente tenha mais outros 25 anos, revertendo situações que hoje ainda estão complicadas. Eu acho que essa é uma questão importante para nós. Com certeza. Eu acho que o Congresso trouxe exatamente isso. o protagonismo das secretarias municipais de saúde na construção do sistema único de saúde, que ainda continua se construindo. Ele continua se construindo através das demandas que a sociedade está gerando. Hoje, a população usuária do sistema único de saúde, e errado aquele que pensa, eu não uso o SUS, porque nós todos usamos o SUS. 100% dos brasileiros usam o SUS, usam o SUS da vigilância sanitária, do controle de qualidade dos alimentos, da água e de tudo isso. E eu acho que é isso que traz à tona num Congresso como esse. Traz à tona a discussão da melhoria dos serviços, e a rua trouxe isso. Os movimentos sociais, populares, essas manifestações, que começou dentro de um processo, pedindo transporte e baixa do valor do transporte público, mas se agregou a isso a melhoria da qualidade, da quantidade e da humanização dos serviços públicos como um todo. Passando pela saúde, pela educação, pela mobilidade urbana, quer dizer, os problemas macro e micro que existem no país, e que nós, enquanto gestores do sistema, e aí eu acho que o Congresso ter acontecido no período onde as manifestações estavam efervescendo, ele foi essencial, ele foi indispensável, porque ele enriqueceu a discussão, né, Nelson? O Congresso trouxe à tona exatamente isso. Em cada mesa, o debate que estava preparado por todos os convidados há mais de 90 dias, ele teve uma reestruturação para a atualidade. E ter levado para o centro do Congresso a manifestação política de mobilização na questão do financiamento foi essencial. Essencial para todos verem que a luta não é em glória. A luta é por um SUS melhor, de mais qualidade, mais humanizado, e que não vai ser só o financiamento também que vai dar conta de solucionar ele inteiro. E ao mesmo tempo ele é central na discussão. Exato. E é uma questão que não é de hoje. O financiamento se fala desde o nascimento do SUS, o financiamento é uma questão, né? Mas hoje pode-se dizer que a gente tem um momento, um cenário onde essa discussão pode vingar finalmente? Aí a roda pega. Pega no sentido de que com 25 anos do SUS, nós temos muito claro hoje que nesses 25 anos o SUS foi construído de baixo para cima, ele foi inventado de baixo para cima, não foi inventado no nada. O SUS nasceu numa convulsão de pensamento da sociedade brasileira ao sair da ditadura e buscou no mundo inteiro os paradigmas, as referências dos melhores sistemas públicos de saúde. Estávamos nas civilizações europeias, na maior parte dos países europeus, no Canadá e em vários outros países. Esse modelo adaptado ao Brasil para os direitos de cidadania como um sistema público nasceu dessa maneira. A sociedade, a inteligência coletiva da sociedade foi buscar no mundo inteiro quais são as linhas básicas desse sistema. Isso o Conasens traduz até hoje. Um congresso de 4 mil pessoas do Conasens, mais de 2 mil secretários municipais de saúde, é um congresso que tem uma semelhança muito grande com o próprio movimento social. O município é governo, é poder de Estado. Mas é um poder de Estado que ao nascer de baixo para cima para um novo sistema público de cidadania, ele trouxe para ele mesmo as características de um movimento social. Então, os debates nos COSEMES de cada Estado e do Congresso do Conasens, são debates que é uma mistura perfeita de movimento social, de luta por direitos de cidadania com responsabilidade do Estado. Mas aí eu digo, diz que a roda pega porque o Estado não é só município. então nós vamos observar que nesses 25 anos e pegando pela questão aqui colocada que o financiamento não é tudo, mas é central, ele é um vetor, é um símbolo que vai apontar na sua resultante para que lado vai o SUS, nós vamos ver que o Estado brasileiro usando o governo federal, não é esse ou aquele governo, esse ou aquele partido, mas o Estado brasileiro revela que existem setores dominantes na sociedade que exercem uma hegemonia no Estado, uma hegemonia histórica, e que esses setores colocaram o Estado para apresentar nos 25 anos duas vertentes para o SUS. Uma vertente que foi já aqui resumida, eu acho que virão outras confirmações, que é a vertente da luta de baixo para cima da Secretaria dos Municipais de Saúde, dos Conselhos de Saúde, dos movimentos sociais, para ir construindo a universalidade, a integralidade, a atenção integral à saúde e a equidade, que é a base dos sistemas públicos com participação da população. E aí, o movimento municipal de saúde, o Conasemes e os Cosemes nos Estados, eles participaram ativamente do primeiro pacto interfederativo, que foi a 993. a Comissão Intergestores das Três Esferas Municipal, Estadual e Federal, nasceu de baixo para cima sob pressão do Conasemes em 93. E se criou, a CITIA, Comissão Intergestores Tripartite, já também debateu e produziu a primeira norma operacional básica que dizia respeito às responsabilidades das três esferas. Isso foi um movimento de baixo para cima. Por pactuação e não por imposição. Não, por pactuação das três esferas. O chamado Pacto Federado foi revitalizado a benefício da sociedade já em 93. Daí para frente, o SUS foi organizado através de outras normas operacionais básicas depois da 93. Os anos 90 inteiro, o SUS e a sociedade mobilizadas brigaram pela antiga PEC, Projeto de Emenda Constitucional 169, que era 10% dos impostos das três esferas, que na última hora, na véspera da discussão e aprovação do Congresso Nacional no ano 2000, durante toda a década, foi a 169 que foi discutida e consensada por todos os segmentos, puxada pelo Conasemes, inclusive, e na última hora o governo federal deu um passamoleque no Congresso Nacional e no Conasemes e colocou 12% para os estados, 15% para os municípios, no mínimo, e 0% para a União. A União passaria a colocar recursos no SUS de acordo com a variação nominal do PIB, que na prática é não colocar recursos adicionais. Então, essa questão do financiamento é um indicador que não fica só no subfinanciamento. Ela coloca toda uma atitude da política de Estado, não necessariamente de governo, que não fica só no financiamento, que nessa mesma década dos anos 90, isso vem até os dias de hoje, essa política de Estado vem colocando subvenções do Tesouro Nacional crescentes no mercado de planos privados de saúde. Isso não é brincadeira, não é qualquer subvenção, é uma subvenção que corresponde hoje a por volta de mais de 30% do orçamento do Ministério da Saúde. É o recurso tirado do Tesouro Nacional para subvencionar planos privados de saúde. Esse dinheiro é tanto que corresponde a 10% de todo faturamento dos planos privados de todo o país. e se não ficarmos no faturamento, pensarmos no lucro líquido declarado de todos os planos privados do país, essa subvenção do Tesouro Nacional corresponde a 158% do lucro líquido declarado. Isso quer dizer, o Tesouro Nacional cobre toda a rentabilidade dos planos privados e mais que a rentabilidade, são 158% do lucro líquido declarado. Além de subvenciar o SUS, tem esse apoio aos planos privados que é um apoio ao mercado. E aí o Estado funciona como aparelho criador de mercado. Esse mercado não existia nos anos 80. E é por isso que a roda pega, porque inclusive o Gilson Carvalho no blog dele, ele fala sobre essa distância que há entre um discurso de precisamos fortalecer o SUS e esse subvenanciamento que acaba asfixiando o próprio sistema. Isso que deixa a gente um pouco, um pouco não, bastante temeroso, essa distância entre o que se fala e o que se faz acaba resultando numa inviabilidade ou viabilidade do sistema a longo prazo. Isso que o professor Renalcio falou é super importante porque esse mecanismo ele se configura como uma sangria, é como se nós estivéssemos fazendo ali uma retirada de recursos circulantes na área de saúde e que de alguma forma provoca um outro engano, que é na hora que você produz a tal da renúncia fiscal, na hora que você se isenta de pagar imposto de renda porque você paga um plano privado, você está sangrando o sistema público de saúde e está trazendo problemas para todos que utilizam como o Nardi falou. Quer dizer, nós utilizamos na hora que estamos bebendo uma água, na hora que estamos nos alimentando, na hora que nossos filhos estão sendo vacinados e uma outra coisa importante, porque quando nós estamos falando de financiamento do sistema único de saúde, é importante que se diga isso, nós estamos falando fundamentalmente também da redução de desigualdade regional, de assimetrias regionais. Isso é muito importante se falar porque não basta colocar dinheiro no sistema e fazer com que ele seja distribuído da mesma forma como está sendo distribuído hoje. isso acaba se refletindo na distribuição dos serviços, na distribuição, principalmente aqueles de alta e média complexidade, você pega regiões como a região norte, a região nordeste, elas acabam sofrendo mais com isso e reflete também em uma das questões que foi descritiva no Congresso, que é o mais médicos. Quer dizer, desigualdades regionais no financiamento também se refletem na desigualdade de distribuição dos profissionais de saúde, eu diria não só dos médicos, mas do conjunto de profissionais de saúde, ou seja, esse desequilíbrio ele vai levando a uma situação de crise que o sistema único passa. Quais são as principais crises? Estrangulamento na porta dos hospitais, ou seja, você tem filas nas portas dos hospitais, você tem unidades que ficam sobrecarregadas e muitas vezes principalmente nas regiões metropolitanas porque você não tem as referências, não tem referências adequadas nos territórios, de maneira igualmente distribuída. E essa crise que se reflete basicamente no acesso, ela é o que é mais sensível à população. Exato. Na verdade, não é o que é mais sensível, é o que vem como notícia. Isso. Nós tivemos nessa semana a divulgação do IDH brasileiro. e muito dessa evolução do IDH dos municípios, ela se deu com as ações serviço de saúde do sistema público, do SUS. A diminuição da mortalidade materna, a diminuição da mortalidade infantil, a alta cobertura vacinal, a melhoria da qualidade da atenção, idosa, a longevidade. O sistema tem uma imensidão, mas nós temos limitadores. Quando o Nelson fala da sangria e do financiamento velado aos planos privados de saúde, nós temos que trabalhar também essa vertente de fazer funcionar a compensação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isto é um problema que o Conazense tem participado, nós estamos na comissão, na Câmara de Discussão da Agência Nacional de Saúde Suplementar também, exatamente para quê? Para nós podermos começar a ter o ressarcimento dos usuários dependentes que pagam os planos privados de saúde e que migram para o sistema único de saúde para realizar os seus procedimentos, principalmente os de alta complexidade, como o Valcler citou, que são os transplantes, as oncologias, as hemodiálises, todo esse aparato que deveria hipoteticamente estar sendo financiado para os dependentes pelos planos, ele recai sobre o SUS. E após esse trabalho feito pelo sistema público, o sistema privado entra com a hotelaria e acaba sendo... Isso o Carlos Oquerreis que escreveu aquele livro, a questão do único, o desafio de ser único, ele coloca com muita clareza e aqui no programa ele falou que infelizmente a Agência Nacional de Saúde Suplementar acaba sendo cooptada e não cumprindo isso. Mas é isso que eu acho preocupante, porque a gente fala que é essa questão do Estado e dos governos também, a gente tem as diretrizes do SUS muito claras, a gente tem as demandas que agora também populares muito claras, mas a gente tem uma dificuldade política de romper politicamente... A questão é basicamente política, eu diria exclusivamente política. Quer dizer, o que é arrecadar o dinheiro da população pelo sistema tributário e quer devolver para a população na forma de benefícios e direitos de cidadania? Serviços. É uma jogada aparentemente simples, mas aí reside toda uma catimba mesmo de setores dominantes de como, pelos seus próprios interesses, manipular a devolução do dinheiro arrecadado para a população. Então, quando eu coloquei que o financiamento é a ponta do iceberg, o desfinanciamento do SUS age contra os direitos da cidadania por si só, mas há desdobramentos. Por exemplo, além de uma parte do dinheiro público ir para subvencionar o mercado de saúde, o que resta ao SUS fica sob uma pressão muito grande para ver quem leva mais daquele resto. E nessa pressão, a própria política de Estado, muito inteligentemente, mantém, de uma maneira extremamente artificial, uma forma de pagamento para o chamado setor privado complementar do SUS, são os contratos e convênios que, por lei, o SUS deve fazer para complementar onde ele não tem capacidade pública, ele contrata convenir hospitais e laboratórios de exames, o Estado mantém rigidamente um método de pagamento que é pagamento por produção através de uma tabela de valores. Esse método é abandonado há décadas e décadas por todos os sistemas públicos do mundo, só existe no Brasil. E é através desse método que acontece o anti-SUS também. O pouco dinheiro que resta ao SUS, ele é absorvido pelos vendedores privados de serviços ao SUS que vendem serviços mais sofisticados e incorporam mais tecnologias. Aí, os valores são iguais ou maiores que o custo. Mas mais de 90% do resto da tabela, que não são onde estão as grandes especialidades, os grandes hospitais sofisticados, mais de 90% dos valores dessa tabela são valores abaixo do custo. E são nesses valores abaixo do custo que reside a atenção básica da saúde e a média complexidade, que é a rotina de atender a população. Então, também, dentro desse resto de recursos públicos ao SUS, esse resto, ele é privilegiado para os hospitais e laboratórios que trabalham com tecnologias mais caras e sofisticadas. Isto é, o SUS está alimentando um negócio, são negócios que estão sendo feitos. O negócio das subvenções públicas aos planos privados, o negócio de trabalhar com alta tecnologia para vender serviços para o SUS. Para você ter uma ideia, usando novamente o número, 92% dos exames laboratoriais que o SUS faz gratuitamente para os usuários do SUS, 92% são comprados no mercado. Por falta de dinheiro, os governos desinvestiram. Houve um desinvestimento e o SUS não tem laboratórios, diagnósticos, só tem 8%. Essa é uma medida. E isso fica mais grave ainda, falando em negócios, quando os nossos meios de comunicação, que deveriam servir para trazer essas informações e alertar como chegaremos à saúde pública que as ruas querem, acabam sendo também financiados por essas mesmas empresas que lucram. Fazendo um ciclo onde é muito difícil a população ter acesso a informações que possibilitem a luta por um sistema público real. Essa é uma questão que eu acho que é importante, a gente vai voltar no próximo bloco, inclusive com perguntas que vêm aqui da nossa audiência. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, e a gente volta já. Sala de convidados está de volta, conversando sobre os 25 anos do SUS e o Congresso Nacional do Conasemes. Nossos convidados são Valcler Rangel Fernandes, vice-presidente da Fiocruz, Antônio Carlos Nardi, presidente do Conasemes e secretário de Saúde de Maringá, e Nelson Rodrigues dos Santos, professor da Unicamp e presidente do IDISA. Eu vou trazer já direto algumas participações aqui porque tem perguntas muito interessantes que vieram aqui ao longo do nosso primeiro bloco. Recentemente, Claudice de Barbacena, Minas Gerais, recentemente vinha em um programa de TV um médico criticando o modo como são tratados pelo SUS. Eles são chamados pelo município, vão, mas chegam lá, não têm condições de trabalho e ainda por cima levam calotes dos prefeitos, ficam ao Deus da Ará. Fiquei chocado, chocada. Essa informação procede? Procede, em alguns municípios procede, e é isso que o Conasemes tem procurado mudar essa ótica em parceria com o Conas, com o Ministério, com o Conselho Nacional de Saúde, trabalhando a construção de planos de cargos, carreiras e salários em todos os municípios, trabalhando a desprecarização do serviço, das formas de contratação e temos procurado capacitar e formar gestores aptos a que situações como essas acabem não acontecendo. Esse mercantilismo, que muitas vezes ainda acontece também com os profissionais médicos, de que, até por uma questão de, me foge até a palavra, de não, não muita propriedade e honestidade e lealdade entre colegas de municípios muito próximos, sabedores de que um profissional está ganhando o X, ele oferece X mais 5 e o médico também vai embora sem pensar na sua carreira, sem pensar num concurso, sem pensar nesse tipo de condições e principalmente nas condições de trabalho. E isso, infelizmente, ainda tem acontecido. E não acontece só com o médico, acontecia isso com o agente comunitário de saúde, nós tínhamos formas de contratação precárias a ponto de assinaturas de recibo em papel de pão. Isso ainda foi uma realidade que nós nos deparamos e que o Conasemes tem procurado lutar muito frequentemente, muito veementemente nesse processo. A Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde do Ministério veio como forma dessa melhoria. As mesas de negociação permanentes que estão sendo instaladas nos estados com a presença dos municípios, com a presença dos sindicatos, também tem procurado trabalhar isso, mas ainda são realidades, felizmente, em menor grau, que ainda acontecem e que nós abominamos. Isso tem que ficar muito claro que hoje a nossa defesa é por uma carreira que a gente possa construir planos de cargos, carreiras e salários, não só para o médico, mas para uma equipe multiprofissional, porque o SUS é exatamente isso que nós temos que traduzir. Hoje, os programas de saúde e a melhoria da atenção básica dos municípios, que nós queremos direcionar com uma porta de entrada do sistema e é ali que vai estar a resolutividade, vai estar a melhoria dos indicadores, vai estar o contato com a população, é dessa forma, é com uma carreira, com uma equipe multiprofissional, que tem o médico, que tem o enfermeiro, que tem o técnico de enfermagem, o assistente social, o psicólogo, o dentista, o técnico de higiene dental, trabalhando exatamente a construção da melhoria da saúde da população como um todo. Então, a partir disso, tem uma outra de Minas Gerais também, só que tira dentes, Ana Luíza, depois de 25 anos de sistema, a atenção básica ainda é o maior problema do SUS. Que avaliação esse encontro traz para a melhoria dessa questão tão importante para nós, usuários? Olha, eu diria, tentando contextualizar essas duas perguntas primeiras, na situação geral, a primeira grande consequência do subfinanciamento do SUS, com 25 anos já de idade, a primeira grande consequência é aquela atenção básica desejada, que é colocada em prática concretamente em todos os países que têm bons sistemas públicos de saúde, são a maior parte dos países europeus, Canadá e outros, eu repito, a atenção básica é altamente privilegiada, não só com uma remuneração digna para todos os profissionais, como capacitação permanente para todos os profissionais da atenção básica, mas como condições de trabalho para que a atenção básica possa vir a resolver 80 a 90% de todas as necessidades de saúde da população. Essa é uma meta concreta, já está acontecendo em vários países do mundo, há décadas e décadas. Então não é uma fantasia que o SUS pretenda chegar neste ponto. A nossa atenção básica, a cobertura efetiva dela não consegue passar de 30 a 40% da população e com uma qualidade de baixíssima resolutividade por causa desse financiamento repercute inclusive no aproveitamento de bons profissionais e que eles têm uma adesão e uma fixação junto à população por estarem satisfeitos pelo seu exercício profissional. Então essa atenção básica nossa, ela está num patamar baixo e de baixíssima resolutividade. E reforçando o que os colegas aqui já colocaram, a primeira consequência dessa atenção básica que não consegue marchar rumo ao seu papel dentro, que está na Constituição, está previsto na nossa Constituição, a primeira consequência que a porta de entrada no sistema continua sendo a chamada média complexidade. As filas de um, dois anos ou mais para alguns exames mais sofisticados para as consultas de especialidades. Então esse sofrimento da população que nós chamamos de uma espera iatrogênica, durante a espera para ter a consulta, para ter o resultado do exame, ter o tratamento, a doença vai avançando. Então isso vai paradoxalmente adoecendo mais a população quando a porta de entrada é toda despejada na média complexidade, nos pronto-socorros e nas esperas de consultas especializadas. Então isto já fez que no nosso país nesses 25 anos nós temos que comemorar um luto. É o luto de perdermos todas as classes médias e todas as classes trabalhadoras sindicalizadas para os planos privados. Quer dizer, essa estratégia dominante ainda sobre o sistema público de saúde de deixar um SUS pobre para os pobres já desviou, quer dizer, a classe média e as classes trabalhadoras que nos anos 80 ao sair da ditadura e lutar pela política pública cidadã somaram forças e a sociedade toda conseguiu emplacar a Constituição cidadã e as classes médias e as classes trabalhadoras estavam optando para o SUS e não para os planos privados. Essa nova política que começa exatamente nos anos 90 pelo Estado brasileiro afasta todas as classes médias todos os planos privados e as classes trabalhadoras sindicalizadas todas as centrais sindicalizadas estão todas a única central sindical que não está nos planos privados é a CONTAG que ela briga pelo SUS até hoje com os trabalhadores agrícolas. Então esse movimento é um movimento que rachou a sociedade pela metade só que a metade que precisa do SUS e que é o SUS é a metade pobre e essa metade pobre não tem forças no mundo inteiro os pobres nunca conseguiram mudar o Estado ao seu favor. então nós carregamos esta cruz para o SUS dar certo há uma fragilidade até de luta social a favor do SUS e a briga por mais recursos não é uma briga tão grande não há muita pretensão os 10% da receita corrente bruta da União é voltar a mesma briga ao mesmo pleito dos anos 90 10% da receita corrente bruta da União da PEC 169 esses 10% que dá o lema SUS mais 10 estão todos brigando por isso isso vai colocar no SUS um dinheiro a mais que ainda coloca o Brasil abaixo da média da Argentina Uruguai Chile e Costa Rica tem quatro países na América Latina que já estão colocando em medidas de dólares públicos por habitante por ano esses quatro países latino-americanos estão colocando entre 400 e 800 dólares públicos por ano por habitante nos seus países nós estamos colocando 385 se nós passarmos se entrar os 10% da receita corrente bruta que é a nossa luta nós vamos para 500 a 600 ainda ficamos abaixo da média desses quatro países não é pedir demais e eu sempre volto a essa questão porque são informações fundamentais que precisam chegar até as pessoas mas essas pessoas as quais você se referiu elas são muito vulneráveis a esse merchandising todo que tem e que está inclusive dentro das novelas está em vários lugares aparece de forma sutil e às vezes não tão sutil quando alguém um personagem muito importante fala ah meu filho se acidentou Deus livre que ele vá para o SUS então são coisas que vão minando e vão programando a pessoa para que ela queira um plano privado quanto que essas informações que demonstram que a saúde pública é realmente uma forma de transformar a desigualdade do país raramente você tem acesso para mim isso é muito fundamental porque a gente trabalha com comunicação aqui já há 18 anos mas isso não vem de notícia não vem de notícia os milhares de procedimentos na atenção básica que são realizados pelas equipes de saúde da família pelos núcleos de atenção à saúde da família pelos agentes comunitários de saúde pelos agentes de endemia porque as pessoas esquecem que a dengue também é um problema que o SUS que está dando conta né e é exatamente isso que não dá notícia agora dá notícia a falta de leitos quer dizer com o sistema subfinanciado ou desfinanciado é lógico que o acesso vai estar prejudicado e é esse acesso e é esse financiamento que nós estamos buscando com o movimento de saúde mais 10 na gravação no congresso nós estávamos com um cálculo preliminar de 35 bilhões de reais que iriam agregar ao orçamento do Ministério da Saúde agora no orçamento executado de 2013 nós já temos noção de que se aprovarmos os 10% das receitas correntes brutas da União nós iremos estar agregando 42 bilhões de reais ao orçamento do Ministério mas ainda assim é essa conta que o Nelson acabou de falar nós vamos estar investindo não chega nos 600 não Nelson não chega não é da 550 exatamente é 550 per capita 550 dólares per capita que o Brasil estaria investindo quer dizer se nós queremos ser melhor que a Argentina em tudo vamos pelo menos ultrapassar isso uma outra comparação só para essa comparação ver quanto que nós estamos devendo para nós mesmo do SUS 15 países no mundo que tem os melhores sistemas públicos de saúde que está os europeus o Canadá o Japão Austrália Nova Zelândia quer dizer numa conta feita pela Organização Mundial da Saúde a média de dólares públicos por cabeça ano é 2.530 nós estamos nos 385 e queremos modestamente ir para os 550 ainda é um quinto desse valor chegando aos 500 para você ver quanto que esse sistema ele é eficiente pois é isso mesmo assim muita coisa se faz é decisivo historicamente é decisivo que é um heroísmo que secretários municipais as equipes secretarias municipais de saúde é o heroísmo que estão conseguindo fazer a esse baixo custo inclusive com a inclusão de metade da população brasileira que antes do SUS estava excluída de qualquer sistema uma grande inclusão social então há um trabalho extremamente heróico diário desgastante de produtividade para poder incluir a população só que vai incluir população num sistema ainda pobre para os pobres que são setores dominantes que estão usando o Estado para isso Cris de São Paulo saúde mais 10 pede a União orçamento mas o governo brasileiro é sensível a essa demanda? não parece gostaria de entender já que está na Constituição brasileira que saúde é direito do cidadão e dever do Estado bom eu acho que nós temos que aproveitar esse espaço eu acho que o canal saúde está tendo uma felicidade muito grande na próxima segunda-feira dia 5 às 15 horas da tarde às 15 horas nós vamos estar entregando o projeto de lei de iniciativa popular que ele entidades ele não é um movimento do Conasens ele não é um movimento do Conas ele não é um movimento do Conselho Nacional de Saúde do CFM da OAB da CNBB ele é um movimento da população brasileira a população brasileira aos moldes do projeto Ficha Limpa foi às ruas e colheu assinaturas hoje nós estamos com 1 milhão e 600 mil assinaturas dos 26 estados e do Distrito Federal coletadas das mais diversas entidades foram mais de 100 entidades né Nelson que se aglutinaram dando força para esse movimento e nós estamos estaremos protocolando no dia 5 de agosto às 15 horas na Câmara Federal esse projeto pedindo para esses que nos representam os nossos parlamentares agilidade celeridade em passar nas comissões e em aprovar em plenário para que para que esses 42 bi que agregam ao orçamento do Ministério da Saúde já possam ser inseridos no orçamento de 2014 senão só vai ficar para 2015 então é isso o Saúde mais 10 tem que ter adesão de todos e a pressão tem que ser nossa em cima dos nossos parlamentares daqueles que nós elegemos e o Congresso do Conasense foi palco né Valcler um cenário maravilhoso nós conseguimos agregar com 4 mil uma plateia extremamente qualificada de 4 mil atores militantes do SUS defensores do SUS que dá certo e trouxemos as nossas autoridades políticas senadores deputados mas principalmente nós trouxemos o presidente da Câmara Henrique Eduardo Alves que vestiu literalmente no palco na plenária a camisa do Saúde mais 10 se comprometendo a fazer a sua aprovação e a sua agilidade na Câmara então é a população que nos assiste que tem que acompanhar que essa agilidade de fato aconteça e que essa aprovação venha para esse fim eu acho que tem uma questão assim da sensibilidade do governo o governo os governos como um todo o governo federal os governos estaduais os governos municipais tem que perceber que saúde é investimento na hora que você coloca na hora que você instala uma unidade de saúde da família na hora que você instala um hospital você está criando uma dinâmica inclusive econômica naquele território isso é muito importante a saúde hoje é um dos setores que mais emprega no Brasil a saúde hoje é responsável por uma circulação de recursos por um percentual é absolutamente importante do PIB nacional a saúde não é gasto a saúde é investimento a gente viu aquela resposta clamorosa lá por essa frase que é fundamental exatamente porque o que acontece nós precisamos ter uma noção e aí os governos de uma forma geral muitas vezes olham e olham para o maior gasto que se possa ter no sistema de saúde como um desequilíbrio de contas na verdade não percebe que esse não há um desequilíbrio de contas na verdade o que há é uma injeção de recursos importante para circular fazer uma circulação de recursos no território nacional porque esse argumento muitas vezes que se ouve inclusive em relação a esse investimento federal que seria um desequilíbrio que não se teria que o Estado iria a falência uma série de outras coisas que se ouvem como resposta a essa questão já está provado que não é assim que funciona exatamente ou seja e agora nós temos que admitir uma coisa nós precisamos fazer um conjunto de inversões inversões voltadas para mais atividade de promoção da saúde mais atividade de prevenção da saúde mais atenção básica melhor organização da porta de entrada das emergências de hospitais criando sistema de referência se a gente olha para a carta que foi aprovada no Conasem está lá tem que ter cartão nacional de saúde não tem jeito não há um sistema desse porte organizado sem cartão nacional de saúde para identificação do usuário de forma que ele possa circular livremente pelas unidades e levar consigo a sua história para que quem não atenda saiba das necessidades anteriores não há um sistema onde saúde se não houver avaliação tecnológica se não houver regulação de que tecnologia você vai absorver no sistema porque hoje se falou do Mais Médicos se falou da atenção básica nós médicos estamos sendo formados hoje eu diria cada vez mais para uma assistência onde a dependência de tecnologia é muito grande isso gera custo isso gera um desperdício na verdade de recursos que está lá na formação médica na formação médica na formação dos profissionais de saúde então é preciso fazer inversões não há como agora é preciso que a gente perceba que essa inversão inclusive também depende de recursos é preciso formar pessoas de maneira diferenciada é preciso descentralizar a formação médica nesse país é preciso criar novas estruturas e novas formas de olhar para a atenção à saúde será que com isso de alguma forma você já respondeu ao Tércio Oliveira de Manaus que diz o seguinte mais orçamento fundamental para a saúde mas e a gestão desse orçamento não há uma perda enorme de recursos pelo não entendimento dos gestores de como funciona o SUS nós temos ainda lacunas nesse aspecto lacunas de formação eu diria que o NARD certamente pode falar bem sobre isso eu diria que eu já fui secretário municipal de saúde já estive na Secretaria de Estado também o que a gente percebe e muitas vezes isso não é muito falado há uma inconstância você não tem uma estabilidade dos quadros de gestão na maior parte dos municípios do país agora nas últimas eleições parece que houve uma renovação 70% 70% dos secretários mudaram então e isso muitas vezes por conta de outras questões hoje ser secretário de saúde no país é muito difícil não é simples é complexo a burocracia é muito grande as pressões dos órgãos de controle são muito grandes muitas vezes exageradas que geram muito risco para as pessoas e aí você não não tem herói o tempo inteiro né mas efetivamente a gestão faz parte de um processo ela tem no seu interior um processo necessário de estabilidade de formação das universidades instituições como a Fiocruz poderem estar atuando nessa área podemos multiplicar modelos diferenciados de sucesso para o conjunto das secretarias municipais secretarias estaduais e no próprio Ministério da Saúde mas esse é um processo que está em andamento não é nada eu acho que o Valcler foi muito feliz e o Nelson sempre nos acompanha como nosso consultor técnico do Conazense também nesse processo o Conazense tem um papel importantíssimo na formação do gestor e na condição do exercício de uma gestão eficiente e isso o Conazense tem procurado trabalhar em parceria com instituições formadoras a ESP tem sido grande parceira para nós em cursos de qualificação e formação de gestão o gestor hoje não é mais o ator político somente que vai ser o assistencialista no município o gestor tem que saber trabalhar com recursos sim para que com esse financiamento subfinanciado de 380 dólares como o Valcler falou nós darmos condição de saúde e de inclusão para uma imensidão dentro da população que passa pela vacina que passa pela atenção básica qualificada e resolutiva que passa por programas de prevenção de alimentação saudável de atividade física de controle do tabagismo que tem um trabalho imenso hoje num problema social que aflige os municípios que é a drogadição e o alcoolismo fora a doença mental quer dizer hoje a gestão tem que se qualificar no sentido de elaborar orçamentos de qualificar as questões da lei de responsabilidade fiscal o cumprimento dessa lei elaboração dos planos de carros carreiras e salários a questão das leis das licitações trabalhar a boa versação do uso do recurso público para poder dar medicamento em quantidade e qualidade para poder fazer tudo isso e isso o Conazense tem procurado fazer fazer gestores que compram e façam cumprir a lei é exatamente isso o nosso enfoque tem duas aqui que eu vou dedicar são duas perguntas aqui uma da Lilian aqui do Rio de Janeiro outra da Tina Telma de Bauru, São Paulo um a população tem medo do que vai encontrar no SUS mas precisa dele eu sou SUS maníaca acredito eu acredito mas temos que ser mais íntimos desse sistema conhecê-lo melhor se a política de estado eu aí vejo o menor me falha como entender sem conhecer ficamos à mercê da propaganda negativa da mídia e outra gostaria de ver a população defendendo o SUS mesmo com os eventos fundamentais como esse congresso percebo que somos poucos a lutar pela melhoria dele o SUS tem que virar matéria de estudo nas universidades brasileiras ser pensado conhecido essa pergunta até fecharia o nosso debate hoje verdade porque aí vem uma observação crítica mas positivamente crítica que até para os militantes do SUS onde eu me incluo porque o esforço diria extenuante 24 horas por dia nas bases do SUS principalmente pelas secretarias municipais que não tem só o secretário municipal as secretarias municipais de cidades médias para cima pelo menos elas possuem um entorno secretário municipal com subsecretário com diretores com gerentes na área de finanças na área de planejamento na área de avaliação então as cidades médias para cima no nosso país geraram nesses 25 anos uma coletividade de militantes competentes em áreas concretas e específicas essa experiência acumulada de tirar água das pedras que a gestão municipal vem crescendo nesses 25 anos nós vemos hoje uma reunião de COSEMES que são os conselhos estaduais secretários municipais ou reuniões de CIR que é a comissão interinstitucional de saúde numa região de saúde com todos secretários municipais e um representante estadual essas reuniões são periódicas nesses 20 anos quem pode observar a evolução dessas reuniões e essa experiência acumulada eu posso dizer que esse coletivo de militância de tirar água das pedras do SUS tem uma experiência acumulada administrativa e de gestão incalculável incalculável que nem a academia consegue acompanhar as academias vão ajudar em certos setores específicos mas a experiência acumulada na prática agora mesmo houve uma grande alternante de secretários municipais foram eleitos novos prefeitos e a maior parte de secretários municipais foram mudados a grande maioria dos novos secretários municipais que nunca foram secretários municipais na vida foram assessores e foram técnicos dirigentes de secretários municipais o SUS gerou uma coletividade de muitos milhares de técnicos jovens dominando todas as áreas de gestão aonde que eles esbarram aonde a própria política de estado a nível nacional coloca obstáculos por exemplo o estado reagiu até hoje a uma reforma democrática de estado e administrativa de estado para que o gerenciamento da prestação de serviços fosse realmente descentralizado com a autonomia gerencial e orçamentária até para as unidades que prestam serviços público de saúde o burocratismo e o centralismo da chamada administração direta é um entrave na área do gerenciamento para as demandas sociais em todos os países do mundo e todos os países do mundo que tem bons sistemas públicos fizeram a sua reforma de estado administrativa colocando uma agilidade muito maior na mão dos gestores descentralizados nós não temos isso então hoje essa exprensa acumulada de água das pedras bate no teto que teto é esse baixo financiamento e uma lei da responsabilidade fiscal que limita a contratação de mais profissionais para os municípios de saúde é uma área de trabalho de oferta de serviços intensivamente baseada no recurso humano então o limite os municípios estão limitados hoje o primeiro reflexo disso 60 a 70% de todos os trabalhadores de saúde do SUS 60 a 70% são terceirizados aí o estado ele foi mais um aparelho criador de um novo mercado centenas e centenas de entidades privadas fornecedoras de recursos humanos para secretarias municipais secretários estaduais e para o próprio ministério da saúde então esse baixo financiamento não deixando começar a contratar com concursos e planos cargos e carreiras salários e empregos públicos atrativos para trazer trabalhadores para o SUS é uma limitação estrutural dada pela política de estado então há um limite de cima para baixo aqui essas coisas agora voltando a pergunta colocada aqui que iniciou essa conversa que nós estamos tentando contribuir é que essa dedicação quase obsessiva da militância do SUS quando militância não é só militância política não é também basicamente militância política mas é trabalho técnico diário exaustivo em toda a Secretaria Municipal de Saúde e nas relações intermunicipais em cada região de saúde esse trabalho técnico exaustivo nós não tivemos fôlego e não tivemos lideranças ou clarividência para compartilhar mais com a sociedade esse sofrimento dos trabalhadores de saúde se a sociedade pudesse receber pedagogicamente e continuamente a informação transparente do que está acontecendo dentro do SUS que sacrifício é esse que dedicação a causa é essa a sociedade ao vir para as ruas faria um movimento muito maior do que fez agora no mês de junho então essa democratização do nosso próprio sofrimento de militância do SUS para o conjunto da sociedade permite que a sociedade se aproprie mais do destino do que estão fazendo com o dinheiro que é arrecadado dela a sociedade a sociedade está se fechando porque a tabela de procedimentos dá prejuízo para elas então essa perversão com o modo de tratar o dinheiro arrecadado nós do SUS sabemos dessa perversão a sociedade não sabe é isso agora não sei se dá tempo para terminar eu queria só fazer uma propaganda institucional porque nós junto com Conasemes e com Conais nós fizemos alguma uma cooperação que resultou em alguns produtos um deles tem a ver com essa pergunta chama Ideia SUS ideiasus.feocruz.br que é um sistema que nós inventamos que está na internet via web para que a gente possa pegar as boas práticas boas não as experiências que o Nelson falou agora as experiências que são cultivadas no âmbito do SUS o SUS que dá certo o SUS que dá certo e que podem ser estudadas pelas universidades pelos grupos de pesquisa ou seja de tal forma que a gente não fique só falando daquilo que é problema mas daquilo que são alternativas que não são mostradas o canal saúde mesmo vai fazer um saúde na estrada para poder fazer para poder mostrar isso aí porque a gente está nessa batalha que é 18 anos também no canal saúde e é interessante porque isso que vocês falam aqui que vocês contaram para a gente com tanta maestria são temas que são recorrentes mesmo a gente percebe que essa luta é uma luta que a gente vem fazendo desde a formação do SUS é difícil vencer alguns bloqueios políticos e basicamente econômicos que andam de mãos dadas mas a gente percebe também que esse é o grande ponto é fazer com que a população entenda que se faz muito com pouco e que se pode fazer muito mais com um financiamento minimamente decente que ainda será inferior a outros países como o Nelson deixou claro aqui mas que vai já ser um primeiro passo na direção de diminuir a distância entre um discurso político que fala que quer construir o SUS e um subfinanciamento que demonstra na prática o asfixiamento do nosso sistema brigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco se você quiser rever ou mesmo gravar este programa entre no nosso site www.canalsaude.feucruz.br e você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter o Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana até lá Música Música